Olá pessoal, boa tarde, tudo bem? Bom, hoje o que a gente vai falar é sobre desenvolvendo plugins para automatizações. Foi legal que a gente conversou bastante sobre plugins aqui e nessa palestra a gente vai falar muito sobre o colaborar, o compartilhar e é bem interessante que está bem nesse contexto, nesse sentido que algumas palestras aconteceram e rolaram aqui. Uma breve introdução, eu trabalho com desenvolvimento há 6 anos já e Wordpress desde 2010, comecei com um blog, tive uma curiosidade para ver o que era essa ferramenta, então na época eu estava aprendendo a programação no começo da faculdade e o blog ajudou muito para mim aprender tanto Wordpress quanto ter o hábito de compartilhar o que eu aprendi no meu dia a dia. Trabalho na atados.com.br e além de PHP no Wordpress também mexo com Python e quando eu tenho um tempo livre, eu mexo com Arduino, que é uma plataforma que eu tenho gostado bastante. Bom, plugins para automatizações no cotidiano. O que que me motivou a fazer isso? Quem aqui que trabalha, todo mundo trabalha com Wordpress ou Remexion, mas enfim, que tem alguma tarefa que é comum em todos os projetos, que sempre tem uma tarefa que você faz para fazer o projeto. Bacana. Isso acontecia muito comigo, então isso me motivou a criar esse plugin e alguns outros motivos também. Então, primeiro, eram diversos projetos simultâneos, então mexendo com um monte de coisa, aquela coisa, prazo e sempre neles tinha essas tarefas, que eram tarefas comuns e levavam tempo, porque era um arquivo que estava no Notepad, enfim, eu tinha que ir pegando, copiando e tudo mais. E tinha um gasto de tempo com isso, porque eu tinha que customizar para cada cliente que eu tinha essa funcionalidade, então tinha mais esse problema. Então, era um tempo que eu gastava, era um processo manual, um pouco inteligente, algo que eu tinha que ir copiando e colando e customizando para cada tipo de cliente, com mensagem e tudo mais. E outra coisa também que eu tinha comigo é que isso poderia acontecer também com outras pessoas. E por que não dar o primeiro chute aí e deixar esse código disponível, perguntar para as pessoas o que pode ajudar e tudo mais. Eu pensei, bom, o plugin pode resolver. E eu tive algumas perguntas que eu fiz para mim mesmo nesse momento. A primeira delas, que é a primeira pergunta que a gente tem quando a gente vai fazer, vai desenvolver alguma ideia. Será que já existe? Só que, de início, essa ideia, será que existe algo parecido, não me incomodou. Por quê? Porque, de fato, vocês vão ver que esse plugin que foi feito é muito comum, tem bastante. importante, só que não tinha nenhum com o tipo de necessidade para mim. Então, esse que foi desenvolvido, ele cabe certinho naquilo que eu precisava. Então, isso que foi o diferencial e isso matou para mim essa pergunta que eu perguntei. Então, é adaptado às minhas necessidades. Eu já vinha há um tempo querendo desenvolver um plugin, só que eu não estava conseguindo ter tempo, já estava trabalhando com bastante desenvolvimento de tema, mas a parte de plugin, para mim, estava sendo um pouco complicada. E, muitas vezes, a gente fica esperando aquela ideia, porque a gente vai nos sites que vendem plugins e aí você vê cada plugin animalesco e você fala, não, quero fazer um desse também. Sendo que você pode contribuir com algo um pouco menor, mas que vai fazer uma diferença no seu dia, no dia do próximo. Então, isso, para mim, foi muito decisivo. Parar de querer ter a Eureka ali, aquela ideia, a última ideia do pacote e pôr a mão na massa. E também compartilhar isso com a comunidade, com os grupos, deixar isso, fazer um brainstorm com a galera, o que a gente pode ajudar, como que a gente pode desenvolver melhor esse plugin para adaptar não só a minha necessidade, mas também a necessidade do próximo. E a contribuição, porque contribuir, principalmente falando de WordPress, falando de open source, é uma base, é fundamental. E, um sábado de sol, porque eu não tinha muita coisa para fazer, estava mais tranquilo, troquei um dia bonito por um bom tempo em frente ao computador e aí nasceu a criança. Eu deixei bem aqui que não é marketing, mas não é nem um pouco promover, até porque, cara, é um plugin mega simples, mas ele faz o que eu queria. mas, deu uma caprichadinha de leve aí com um pouco de design que o programador tem, acho que ficou legal. E, então, nessa tela aqui, todas as tarefas que eu levava antigamente para cada cliente de, sei lá, oito, nove, dez minutos, eu podia fazer aqui em o quê? Dois minutos. É só ticar o que eu quero que ele faça e o que eu não faça e aí ele já vinha para mim e já automatizava aquele processo. Uma hora foi algo que eu tinha que ficar copiando e colando e isso desgastava, levava um tempo. Então, essa tela foi o início aí de algo bem legal e, hoje, é um processo que levou, sei lá, levava dez, quinze minutos e a gente conseguiu fazer quando dá para fazer em, tipo, dois minutos, sei lá. E o que é esse plugin, na verdade, né? Sempre que eu desenvolvo um projeto de WordPress, eu gosto, a maioria dos clientes, 90% deles, é o cliente que vai entrar, é o cliente que vai só fazer um post e, por mais que para todo mundo que está aqui sabe que isso aqui é extremamente fácil, tem cliente que acha que é complicado, que se perde no meio das opções ali. E, então, eu falei, bom, eu vou tentar dar uma enxugada um pouco nessas estruturas para fazer algo um pouco mais clean e que facilitasse também a vida do cliente, para ele não poder clicar em coisas que vinham atrapalhar. Esse dia mesmo eu recebi uma ligação de um cara que clicou nas atualizações lá e algum outro programador que mexeu depois de mim não atualizou uma função e deu pau. Então, muitas vezes, até deixar um pouco oculto isso daí para o tipo de usuário dele, a parte de atualizações, e liberar só para um usuário admin, de fato, né, com os poderes totais. E deixava dessa maneira, então, um clean geral no projeto. Aqui eu também escondi algumas opções, você vê que atualizações, por exemplo, já não tem mais, que é já para o cliente evitar de... Porque a atualização tem que ser feita pelo programador, não pelo cliente. E tem muitos clientes que pedem aquele usuário, eu quero admin, eu quero e não sei o quê. Então, você não tem como falar para ele, não, o seu usuário é um usuário que tem uma permissão menor e você não vai ter acesso, ele quer ter acesso a tudo. Então, nesse caso, contempla isso. Então, aqui, por exemplo, essa barra de menu, você vê que tinha um pouco mais opções ali embaixo, deu uma diminuída, limpei essa barra aqui. Aqui é uma mensagem customizada, coloquei uma de teste aqui para a gente ver, para dar uma customizada, para agregar um pouco também no trabalho, no job. E o logo, que você faz o upload da sua logomarca e você coloca ali, isso é legal, porque gera para o cliente ali, acho que fideliza, remete, lembra, isso daí pode gerar também, além da satisfação que ele vai ter de um projeto clean, que ele vai ficar um pouco mais fácil, é bom também que ele vai lembrar de você, porque tem a sua marca estampada no projeto dele. Então, isso é bem legal também, acho que foi uma coisa bem bacana. Então, ele dá essa pequena enxugada aí. E, com isso, tiveram algumas coisas legais que aconteceram, além do próprio plugin por si próprio, que o que foram? A contribuição com a comunidade, o repositório, os amigos. Eu coloquei isso no GitHub, coloquei isso daí no LinkedIn, no Facebook, no meu blog, e muita gente contribuiu com ideias, muita gente ajudou, por mais que, como eu disse no começo, é um plugin que é fácil de ser encontrado de uma maneira igual, muita gente ali ajudou e era interessante de ver a necessidade do outro, do próximo, sendo unificada junto com a minha. Então, esse plugin pode ser customizado, pode ir crescendo e, de repente, pegar uma necessidade de um montante de gente, não só de um ali e um aqui. Isso gerou um ganho de tempo nos projetos, igual eu disse também no começo. Então, algo que era manual, que era copiar e colar, customizar para cada cliente. Tinha uns que não queriam, sei lá, sumir com a partiz, não tem que pôr logo. Então, tudo automatizado, você escolhe o que você quer fazer e o que você não quer fazer. Isso agrega ao seu trabalho, fica uma coisa customizada, você entrega uma solução com a sua cara ali. Gera uma facilidade e gera um know-how também. Porque, igual eu falei, estava há um tempo querendo mexer com o plugin, eu vim estudando a documentação e pus a mão na massa. Foi a unificação da necessidade com a mão na massa. Porque, até então, eu queria pôr a mão na massa, mas para algo que fosse, igual eu falei, a ideia eureca. Se fosse, não, o plugin, top do milênio e tal. E, muitas vezes, a gente acaba fazendo a diferença não tendo uma ideia tão se acionar assim, mas partindo do básico, do pouco e daquilo que contempla a necessidade do seu dia a dia. O legal é que isso abriu ideias e insights de upgrade para esse plugin. Então, faz um tempo que eu não atorizo ele, para ser sincero. Mas, eu pretendo, de repente, colocar mais finalidades, de repente, poder até mexer na questão de cor. Enfim, colocar um pouquinho de perfumaria, vamos dizer assim, mas dar uma mexida nele. Também gerou ideias de fazer plugins similares. Fazer, de repente, um marketplace, vamos dizer assim, de plugins ali, que contempla necessidades do dia a dia, assim, isoladas, mas que, junto, dá uma grande diferenciada no projeto, no job e a DH Valor e todo esse monte de coisa legal também. Um fato interessante que isso aconteceu foi que, no momento da aprovação que eu estava fazendo, mandando uns e-mails lá para o WordPress, quem aprovou foi essa pessoa chamada Mika Epstein. Epstein, o login dela. E eu fiquei curioso para ver quem era. que, quando eu fui ver, é uma pessoa que tem um grande peso no WordPress. Ela se denomina como WordPress guru, algo do tipo. Não sei se vocês já ouviram falar dela. E foi legal, porque eu passei a olhar o blog dela, ver os trabalhos, ver o feed do blog. Ela não foi muito simpática, para ser sincero, mas, pelo menos, posso falar que é ela minha amiga, minha colega. E, também, não fiquei retido na última ideia do pacote. Não fiquei esperando aquela coisa. Então, esse plugin interessante dele foi isso. É algo que eu, hoje, utilizo em todos os meus projetos, por mais que não tenham atualizado, mas o fato de dar essa limpeza, de dar uma customizada, de colocar a logo ali em cima, para dar uma diferenciada também no job. E foi muito legal. Gerou um aprendizado, conheci pessoas, pessoas deram insights. Eu acredito que pessoas puderam... O legal de quando você colabora com a comunidade, até com a coisa simples, é que você gera no outro a motivação dele também criar uma coisa simples. Porque, muitas vezes, todo mundo... A mais hoje, com a internet, com essa coisa de todo mundo querendo startup, todo mundo querendo ideia e ninguém quer ter ideia para ninguém, é aquela coisa... Todo mundo quer ter a melhor coisa, a melhor ideia, o melhor produto, o melhor tudo. Então, quando você passa, de repente, colocar a mão na massa em coisas um pouco mais simples, mas que, de fato, têm impacto no seu dia a dia, você pode estimular no próximo essa mesma vontade, essa mesma motivação de também criar. E, no final, a gente vai ter uma comunidade enriquecida de plugins que contemplam necessidades, tanto minha, quanto do outro, quanto do próximo. e, enfim, vai contemplar todo mundo. Esse é o sonho. Então, pessoal, acho que eu fui um pouco rápido, porque eu estou bem adiantado no slide, está quase no final, mas eu queria... Tem duas dicas aí, finais. Sejam essa mesmo, desenvolvam. Criem. Não esperem chegar a algo irabolante na ideia. Se chegar, ótimo. Criem também. Mas, se não chegar, pegue, de repente, aquela coisa que você faz, que é automatizada, em todos os projetos que você mexe e que você gostaria de automatizar isso, que você queria aprender, cria, mexe. A documentação do WordPress é rica, a comunidade, como a gente pode ver aqui, é fantástica, todo mundo se ajuda. Há um interesse muito grande em estar todo mundo crescendo e a comunidade do WordPress tendo um enriquecimento de conteúdo, de conteúdo rico. Isso é muito bom. E compartilhem. Quando a gente divide, a gente multiplica. Então, gerando isso na gente, a gente vai poder estar sempre multiplicando, sempre gerando mais e mais. Bom, gente, eu não sei nem quanto tempo já ia faltar ou já foi. Eu acho que fui muito rápido lá. Tem três minutos, né? Ah, então, beleza. Uma piada? Estou mal de piada, cara. Dá até para abrir a pergunta, se quiser. É, para abrir a pergunta. Mas, bom, quem quiser alguma dúvida, primeiro, meu muito obrigado por ter ouvido. Eu sei que já está no finalzinho, já todo mundo comeu, mas, muito obrigado. Aqui tem meu Facebook, o Twitter, o blog, onde eu publico algumas coisas também, de tecnologia, tanto de WordPress, quanto de várias tecnologias, o site ali embaixo. e a gente vai fazer alguma pergunta, compartilhar alguma coisa. Obrigado. Boa tarde. Existe alguma padronização ou alguma regra específica para seguir, para desenvolver um plugin perfeito e em bom estado? Sim. Quando você vai pela documentação, ela passa para você todas as boas práticas de como você deve desenvolver o seu plugin. Então, você pode desenvolver tanto a comunicação ao objeto, que você vai desenvolver com classe, vai dar toda a estrutura do core, ou você pode fazer também algo mais procedural, estruturado. De qualquer maneira, quando você submete um plugin para o repositório oficial do WordPress, ele é avaliado. No meu caso, quem avaliou foi essa Mica Epstein. Ela localizou duas coisas lá que tinham uma possível falha. Não era nem tanto de segurança, mas era algo que não estava levando em consideração boa prática de programação. Então, tem uma validação muito rigorosa, porque, no meu caso, foram duas aprovações. Há alguma sintaxe lá e outra coisa que acho que eles estavam para atualizar o WordPress. Ela falou, já muda já, porque vai atualizar, isso aqui vai ficar atualizado. aí já mudou para a próxima. Mas ela é bem completa, cara. Tem todo um suporte fantástico para você desenvolver, validar e tudo mais. Mais alguma, pessoal? Boa tarde. Boa tarde. Qual foi a sua análise na hora de decidir se vai criar um novo plugin ou se vai contribuir com o já existente? Você falou que tem vários. Exato. Quando eu estava pensando em criar, que eu me perguntei aquilo, eu falei, bom, se eu contribuir com o outro, legal, isso é fantástico. Mas está aí uma oportunidade de eu colocar a mão na massa. Eu ali, tipo, criar um plugin do zero, entender a estrutura. Eu vim estudando já há um tempo, só não tinha tempo. E, quando surgiu a necessidade e teve esse trabalho de sol, eu falei, cara, agora. Aí eu fui me desenvolver. Então, a análise foi o seguinte, eu vou desenvolver algo do zero para poder colocar a mão na massa ali de fato e algo que vai ser bem para as minhas necessidades, que pode ser do outro também e com o tempo a gente vai adaptando, vai mudando, vai melhorando e tudo mais. Mais alguma? Chico, pergunta básica. Eu não posso ter deixado passar ali no slideshow, mas você deixou, falou que deixou isso no GitHub, né? Isso, isso. Você está mantendo isso sozinho hoje ou você já tem várias pessoas? Não, não. Ele está... A última... Inclusive, até as últimas atualizações foram eu mesmo, cara. As atualizações, os updates que eu tive foram mais assim, de comentário no blog, no LinkedIn, tipo, põe isso aqui, põe aquele negócio e tal. Mas não teve nenhuma pelo GitHub. Eu coloquei lá para a galera ver, quem quiser contribuir, enfim. Se alguém quiser dar um foco lá, dar uma mexidinha aí... Pode, pode. Inclusive, o endereço no meu blog, blog.gmail.br, tem... Falei muito rápido, mas está ali. Tem lá os posts, deve... Ele está um pouquinho embaixo, que eu coloquei mais coisas depois, mas tem lá o link, que eu até conto um pouco dessa história, assim, e tem o link do GitHub. Até porque, na época, eles estavam em período de aprovação pela equipe do desenvolvimento do WordPress. Então, eu liberei lá o GitHub para a galera de aprovação. Validem, veem o que vocês acham, dá tempo de mudar até mandar para eles. Então, tem lá, e também colaborar, por favor. Valeu. Valeu. Obrigado, pessoal. Obrigado. Obrigado. Obrigado.